Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre o 13º Cavaleiro de Ouro de Ofil, como também é conhecido pelos fãs, Serpentário. Então, pessoal, como esse vídeo foi bastante pedido por vocês, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! Curiosidade número 1 Como assim 13º Cavaleiro de Ouro? Bom, galera, como sabemos, em Cavaleiros do Zodíaco existem 12 Cavaleiros de Ouro, porém, na história de Next Dimension, descobrimos que havia um 13º Cavaleiro, que foi banido do santuário junto com seu signo. Esse signo seria Ofilco, ou então Serpentário. E adicionar um 13º Cavaleiro de Ouro no exército de Atena não é uma invenção exclusiva de Maçama e Kurumada, desde que há alguns anos, a constelação de Ofilco foi oficialmente adicionada ao calendário zodiacal, e em Cavaleiros, o autor teria feito a vestimenta de Ofilco como uma amadura de prata, porque a constelação na época ainda não era parte dos signos do Zodíaco. Mas depois dessa atualização, Kurumada achou interessante inseri-lo na história como 13º Cavaleiro de Ouro que foi banido. Curiosidade número 2, o lendário Cavaleiro de Serpentário. Asclepio de Ofilco foi um cavaleiro lendário de status mítico, que seria reverenciado como um deus em todo o santuário de Atena. No entanto, devido a sua ambição em realmente querer se tornar uma divindade, os deuses o mataram e apagaram todos os vestígios de sua existência. Não sabemos se Asclepio foi o primeiro cavaleiro do signo de Ofilco, mas sabemos que foi por causa da sua grandiosidade e poder que ele foi banido junto do signo de Ofilco, tornando assim as 13 casas do santuário nas 12 casas que conhecemos desde então. Entretanto, durante a Guerra Santa de Atena contra Hades no século XVIII, foi proclamado por suas cobras emissárias que ele ressurgiria no corpo de Odisseus, um cavaleiro de prata de Ofilco daquela época, a fim de obter a lealdade dos cavaleiros de ouro para dar início assim a sua vingança. Curiosidade número 3 A geração dos cavaleiros de Ofilco Então pessoal, como sabemos, o primeiro cavaleiro de Ofilco que temos registro seria Asclepio, que foi o responsável por esse signo ser banido nas eras mitológicas. Depois dele, temos Odisseu no século XVIII, que seria um cavaleiro de prata de Ofilco, porém após sua morte, anos depois ele ressuscita como cavaleiro de ouro de Ofilco. Após ele, no século XX, a Amazônia que traz a armadura de Ofilco é China, que apesar de ser traduzida no Brasil para China de Cobra, na verdade sua constelação de prata é sim Ofilco. E quando o signo de Ofilco é posto entre os 12 signos zodiacais, as datas de cada signo mudam completamente. Então como possível cavaleiro de ouro do signo de Ofilco, temos também Seiya de Pegasus, que passaria a ser desse signo e deixaria o signo de Sagitário. Será que Seiya irá trajar algum dia a armadura de ouro lendária do 13º signo? Quem sabe, né? Só nos resta acompanhar a história e ver o que acontece. Curiosidade número 4, a primeira aparição do 13º cavaleiro de ouro. Muitos podem achar que o cavaleiro de serpentário apareceu pela primeira vez já em Next Dimension, mas isso não é uma total verdade. No jogo Seiya The Sanctur, pode ser desbloqueado o segredo de China, onde ela aparece como uma amazona de ouro de Ofilco, que protege uma misteriosa 13ª casa que apareceu no santuário. Isso antes da ideia de Ofilco aparecer em Next Dimension. Muita coincidência essa história, né? É praticamente igual. E o esboço da aparência de Asclepio foi revelado por Yukimasa Shijo, animador veterano que já trabalhou em alguns projetos da Toy Animation. Nele é possível notar a diferença similar dentro do cavaleiro com Odisseus, que seria o personagem utilizado em Next Dimension, sendo a reencarnação de Asclepio. Curiosidade número 5, o significado de seus nomes. Aqui vou mostrar para vocês o significado dos nomes de Asclepio e de Odisseu, que são os cavaleiros que oficialmente vestiram a armadura de ouro de Ofilco. O nome de Asclepio vem do grego, onde era um semideus, filho do deus Apolo e a mortal Korones. Ele desenvolveu tal habilidade na medicina, que foi dito que poderia ser capaz até mesmo de ressuscitar os mortos. Muito ofendido por isso, Hades pediu a Zeus para matá-lo, por violar a ordem natural das coisas, algo que o Senhor do Olimpo concordou. No entanto, como um tributo à sua pena, ele decidiu colocá-lo no céu, rodeado por sua serpente, símbolo da vida renovada que teria como deus da medicina, e que também dá origem ao mito da constelação de Ofilco. E além de seu baseamento mitológico, Asclepio parece também ter conexão com o conceito religioso, seus feitos em vida curando as pessoas de suas aflições, doenças e ferimentos, bem como ser adorado como um deus por elas, e a sua ameaça de derrubar a ordem hierárquica existente, são semelhantes aos atos de Jesus Cristo, o Messias, pois ambos foram punidos por suas ações de bondade, sendo Jesus crucificado e o cavaleiro expulso do santuário. Também assim como Cristo ressurgiu dos mortos, o cavaleiro de Serpentário também o fez. E a história de Asclepio também tem um paralelo com a de Lúcifer, uma vez que a arrogância de ambos os levaram a serem banidos pelos deuses. Já o nome Odisseu vem de Ulisses, que foi na mitologia grega e romana um personagem da Ilíada e da Odisseia, de Homero. É o personagem principal dessa última obra, e uma figura à parte na narrativa da Guerra de Troia. É um dos mais ardilosos guerreiros de toda a epopeia grega, mesmo depois da guerra, quando, do seu longo retorno ao seu reino, Itaca, uma das numerosas ilhas gregas. Curiosidade número 6, os poderes sobrenaturais de Ofilco. Primeiro, a hipnoterapia, considerada lendária por seu uso miraculoso, após a casa de Ofilco ressurgir das profundezas das doze casas, e através da construção, ele lança uma onda hipnótica púrpura, que faz com que praticamente todos que caiam em seu raio de alcance e sejam curados, independente das feridas ou das doenças que tenham, e em seguida adormeçam profundamente ao serem envolvidos por uma fumaça branca. Usando seu cosmo para ampliar o seu alcance, Odisseus conseguiria encobrir toda a região do santuário. Enquanto está ativa, qualquer técnica de espaço e tempo usada contra Odisseus é ineficaz. A Lei do Despertar Habilidade que permite a Odisseu despertar aqueles acométicos pela hipnoterapia lançada pela casa de Ofilco. Caso a pessoa se recuse a ajudá-lo, ele pode recolocar a vítima em um estado dormente facilmente. Ressurgimento das Feridas Odisseu é capaz de fazer ressurgir em seu alvo qualquer ferida que for curada previamente por ele. Ele também poderia fazer com que todos os ferimentos que seu alvo já tenha se recuperado ressurjam de uma só vez. causando uma dor completamente intolerável. Apoptose Após imobilizar seu alvo com sua psicocinese, Odisseus tem a capacidade de causar a morte celular de seu corpo. No caso de Abel, é mostrado que ele poderia afetar sua dura Mater, Carótidas e Hipotálamo a ponto de destruir a existência maligna dele do corpo de Caim. Curiosidade número 7 Um dos mais antigos cavaleiros de Atena Asclepio de Ofilco, que é citado em Nettidimension ao lado de Lancelot de Câncer que participa da saga Episódio de Assassino e Iônia de Capricórnio do anime Ômega são os únicos cavaleiros conhecidos cuja origem de sua vida data dos tempos mitológicos e ainda permaneceram vivos sem o uso do Misofeta menos. No caso de Asclepio, ele ressuscitou como Odisseus. Curiosidade número 8 A Lenda de Asclepio Durante uma época imemorial, Asclepio que protegia a casa de Ofilco no Santuário de Atena seria o mais exaltado dentre os 13 Cavaleiros de Ouro por causa de suas ações. Após alcançar um poder equiparado ao divino e ter ganhado a capacidade de curar as pessoas desde as doentes quanto as feridas, ele passou a ser adorado e venerado como um deus. No entanto, com o passar do tempo, a veneração empregada a ele em última análise o levou à arrogância em acreditar que realmente deveria se tornar uma divindade. Devido a tal atitude que ameaçava por enxergue, a lealdade dos cavaleiros para com Atena e até mesmo causar a destruição de todo o santuário acabou provocando a ira dos deuses que não só o expulsaram de lá como também apagaram todos os vestígios de sua existência e selaram nas ruínas de seu templo o destruindo e enterrando sua armadura abaixo das doze casas. De acordo com Shijima e Cardinale, Asclepio foi dado como morto desde aquela época e sua existência fora considerada apenas uma lenda no santuário. Curiosidade número 9 O mais poderoso cavaleiro de ouro Odisseus, no século XVIII, que é a reencarnação de Asclepio, antes de despertar, ele seria o cavaleiro de prata de Ofilco e apesar disso, foi dito que Odisseus já era considerado até sua morte o mais poderoso dentre todos os 88 cavaleiros de Atena de seu tempo, ainda que jamais lutasse. Porém, também nessa época, os demais cavaleiros de ouro do século XVIII, sendo Doku, Shion, Kaen, Shijima e os demais, que aparecem em Next Dimension, eram em maioria crianças em treinamento sobre os cuidados muitas vezes de Odisseus. Sendo assim, antes de sua morte, vários tiveram uma dívida com o cavaleiro e ao ressuscitar, depois de ser possuído pelo espírito de Asclepio, o poder de Odisseus se tornara tão aterrador que foi anunciado ser o prenúncio do fim de todo o universo. Ele então começa a subir as doze casas e até o momento, derrotou todos os cavaleiros de ouro que já enfrentou, incluindo gêmeos e até mesmo virgem. Sendo assim, Odisseus do signo de Serpentário ou Ofilco é considerado sim o cavaleiro de ouro mais poderoso que já existiu. Curiosidade número 10 O Sangue Dourado Odisseu possui o chamado Sangue Dourado, cujas propriedades únicas lhe permitem doar sangue para qualquer pessoa, sem possibilidade de ter uma rejeição, permitindo que ele integre-o completamente naquele a quem o transfunde. Isso também permite que Odisseu faça uso de qualquer modificação genética em seu potencial total. Seu sangue também parece ter qualidades de cura e foi mesmo capaz de tratar a estranha condição do corpo de Ecarlate de escorpião, impedindo sua estrutura molecular de mudar e fazê-lo desaparecer e ficar invisível completamente. Bom pessoal, essas foram algumas curiosidades sobre o 13º Cavaleiro de Ouro, Ofilco. Gostaram desse vídeo? Quem aí apoia um vídeo especial com todos os cavaleiros de Ofilco? Deixa aí nos comentários. Ou um vídeo contando a história detalhada de Asclepio ou então de Odisseus? Comentem aí para eu saber e no mais obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?